E aí Posto o sonho meu em dois endereços Avenida do Estado próximo ao Hospital Santinês E Avenida do Estado em frente à loja Milion Programa Tona Mídia hoje especial Na cobertura da primeira volta Ilha de Porto Belo Stand Up Paddle Boards Realização Aguahara Neoprêmio Acessórios Porto dos Piratas Avenida Governador Celso Ramos 1445 Centro de Porto Belo Contato pelo fone 047-9973-0395 Com Lucas Fenói O prefeito de Porto Belo Albert Stadler O Curru Falou do sucesso do Stand Up Paddle E ano que vem Com o apoio total da prefeitura O evento já está garantido No calendário oficial de aniversário De 179 anos De emancipação de Porto Belo E a gente está buscando cada vez mais Incentivar esses eventos náuticos Na nossa região Nós temos um município Que tem todas as características Para o evento náutico E Porto Belo está se organizando Com esses 178 anos Do aniversário de emancipação Política e administrativa Com mais esse evento maravilhoso Que foi um sucesso total E já vamos nos preparar Para o próximo ano As mulheres também marcaram presença No Stand Up Paddle A mulherada está começando a participar É isso que interessa Então não estou marcando presença É bem interessante É um esporte que exercita todo o corpo Que define músculos Como se fosse uma yoga Trabalha com equilíbrio Com a mente, com o corpo É muito bom O programa Tona Mídia Foi neste evento a convite De Rogério Figueiredo De Balneário Camboriú Primeira volta à ilha De Porto Belo Neste cálculo Presença maçante Do pessoal da Calibre O Beto Com os seus shapes Enfim Um grande evento O pessoal aqui do Barco Pirata Promovendo Um evento família Sabe Nescau Acho que o melhor de tudo Foi isso Foi um evento Não teve competição Foi o pessoal indo para se divertir O Barco Pirata Acompanhando o pessoal Levando os familiares Então Alto Astral Tem a presença do Trinca O nosso campeão de Balneário Enfim É só alegria A gente só tem Só que agradecer Nesses momentos Emerson Viana Começou a participar Do Stand Up Paddle Através do seu filho Guilherme Que é competidor Com certeza O Stand Up É uma modalidade Que veio para ficar No Brasil Santa Catarina Balneário Camboriú E toda a região Agradeço muito Ao meu filho Guilherme Que me colocou No Stand Up Nunca tinha surfado Na minha vida Faz 5 meses Estou amarradão Troço é muito show E o evento aqui Tem que agradecer A Calibre O pessoal de Porto Belo Todo mundo Muito show E entre para o Stand Up Uhul Guilherme Viana Primeiro colocado No ranking catarinense Está amarradão Com seu parceiro Que é o seu pai Pô com certeza Colocar meu pai no surf Foi irado Hoje ele é meu parceirão Pega as ondas junto E pô Depois que eu aderi Ao Stand Up Paddle Bem melhor Todo dia surf Quando tem onda Quando não tem Então é isso aí Agora participando Dos campeonatos Estou em primeiro lugar Do ranking catarinense Do Stand Up Vou procurar levar O título desse ano Para ser o primeiro campeão Do Stand Up Catarinense Então Se você quer tunar O seu carro Deixar o seu carro bala Não esqueça de passar No Chalinho Pneus e Rodas Recuperação de Rodas E Auto Center Fica na Avenida Primeiro de Maio Número 17 No centro de Brusque O telefone é 3355-6377 Ou acesse www.chalinhopneuserodas.com.br Luciano Silva Tatuador de Balneário Camboriú Com sua família Falou que o evento Foi muito bom Para a divulgação Da modalidade Stand Up Paddle O Stand Up É uma nova modalidade Que está ganhando Cada vez mais espaço E todo mundo Pode participar Família Pode ir em dois Pode ir em três Em cima do Stand Up Que não tem problema algum Essa volta foi Muito boa Para divulgar O esporte E esperamos Que cada vez mais Tem mais adeptos A esse novo esporte O Stand Up Adriano de Balneário Camboriú O mais conhecido Trincaferro Já foi campeão Catarinense E brasileiro de surf 2010 E agora Curtindo o Stand Up Paddle Com a sua família É com certeza Esse é um evento Que a gente não pode deixar De prestigiar Trazer a família Porque é um evento Alucinante O Stand Up A gente tem que estar Vindo mesmo Para também fazer A nossa parte A nossa presença E não só no surf Mas também fazer A nossa presença No Stand Up Que é uma modalidade Que está pegando Já pegou E é isso aí O Stand Up É essa confraternização Essa alegria E é manter a família unida Assim Bem legal Estou feliz Alisson Lang Falou da proporção Que o Stand Up Paddle Vem tomando na região Bom, o Stand Up Na verdade Como eu já trabalhei Com a Escolinha de Surf Lá em Balneário Há uns anos atrás Deu para perceber Assim que o Stand Up Está tomando Uma proporção gigantesca Né Conversei aí Com o nosso amigo Beto da Calibre Pranchas Eu passei lá um dia Conversei com ele A saída do Stand Up Hoje está muito alta O pessoal está aderindo Cada vez mais ao Stand Up Não só pessoas comuns Como nós Mas também A gente pode ver Grandes esportistas Também surfando Remando com o Stand Up E daí Vai passando aí Essa energia para o pessoal Essa grande festa Que está rolando aí hoje A gente só tem a agradecer Roberto Stadzes O Beto da Calibre Foi um dos pioneiros Na fabricação de pranchas De surf Longboard E agora Stand Up Paddle É mais ou menos isso aí Importante Não são nem as pranchas Nem eventos E sim São as pessoas aqui Com modernização A Calibre está tocando Fabricando Está sendo se atualizando Como a onda no momento É o Stand Up A gente agregou isso A nossa produção E estamos metendo Metendo ficha Continuamos com a linha normal De todos os tipos de prancha E além disso Agora o Stand Up Com todas as suas variações Estou bem contente O Fenói Nosso parceirão Nosso amigo aí Pessoa que a gente conheceu Há pouco tempo E é um cara muito prestativo Parabéns para ele também E para essa organização E demais participantes também Exato É a dinâmica do esporte Ele pode ser remado Em qualquer lâmina d'água A partir de 10 centímetros Então um rio Uma correnteza Uma água cristalina Também é válido Quando não tem onda Você rema em qualquer lugar A última remada Foi quase 30 quilômetros 7 horas de remada Rio abaixo Ali em Botoverá Um rio espetacular para isso Então vai empreendendo os horizontes Se você quer ser um novo adepto Do Stand Up Paddle Entre em contato com Pranchas Calibre 047-3360-3776 Balneário Camboriú